Diversificar atividades é uma das opções que o produtor rural dispõe como forma de obter mais segurança na busca de bons resultados. Um dos setores que tem atraído bastante as atenções no campo é a produção de cana-de-açúcar. Nesse segmento, a cana colhida, após entregue às usinas, poderá ter dois destinos, a produção de etanol ou a de açúcar. Na região do Triângulo Mineiro, muita gente decidiu migrar da produção de outras culturas para a cana-de-açúcar e até fundou uma associação, a Cana Campo. Mas para vencer esse desafio de encarar uma nova atividade, foi preciso muita qualificação, tanto dos produtores quanto dos trabalhadores rurais. É aí que entra o importante papel do Senar com treinamento técnico e de gestão. É o que mostra pra gente o repórter Ricardo Araújo. Uma das características da produção de cana no país é a versatilidade e o mercado que define qual deve ser a escolha do produtor. Foi exatamente o que aconteceu em 2018. Segundo este assessor técnico da Comissão Nacional de Cana-de-Açúcar da CNA, o setor sucro energético enfrentou dificuldades com o preço do açúcar diante da grande oferta mundial. E com o superávit da commodity no mercado interno, a saída para os produtores foi transformar a cana em etanol. Esse ano ele passou a ser mais competitivo frente à gasolina. Isso em função de preço internacional de petróleo, em função de câmbio que ajudou muito e algumas alterações, mudanças na legislação que favoreceram o etanol. Aí a partir daí você teve um consumo maior e as usinhas puderam colocar essa produção mais voltada para o etanol e equilibrou, na verdade, o ano. A nossa equipe viajou 600 quilômetros até o Triângulo Mineiro, na divisa de Minas com São Paulo, para conhecer uma associação que fez a diferença na vida dos produtores de cana-de-açúcar. É a Cana Campo. A associação dos fornecedores de cana concede no município de Campo Florido, a 80 quilômetros de Uberaba. O projeto foi implantado no ano 2000, por sete agricultores que perceberam a necessidade em diversificar o negócio e gerar empregos para a região. A Cana Campo é um exemplo de associativismo que deu certo e mudou a realidade produtiva de pelo menos oito municípios na região do Triângulo Mineiro. Áreas que eram tradicionalmente conhecidas pela pecuária de corte e de leite deram lugar à cana-de-açúcar. Só nos municípios de Campo Florido e Pirajuba são 4 mil empregos diretos gerados nos canaviais. O João Bosco é um exemplo dessa transição. Migrou da soja para o plantio de cana, com a chegada de uma usina. A transição foi muito bem acertada porque na época, com a soja, naqueles anos anteriores muito ruins de preço, a gente acabou afundando um pouco em questão financeira. E com o advento da cana a gente conseguiu a estabilização financeira e conseguimos crescer ainda. A Cana Campo é uma associação sem fins econômicos e atualmente é mantida por 326 associados, entre fornecedores e arrendadores de terra. A prioridade aqui é transformar receita em benefícios ao associado. Quem mantém a associação são parceiros e produtores de cana-de-açúcar de vários municípios da região. Se ele é produtor, então a associação dá suporte para ele desde a escolha da primeira variedade que ele vai plantar, todo o acompanhamento, todo o processo de colheita, entrada de cana na usina, até a auditoria dos volumes comercializados. Então é um contato constante. Já o parceiro, como ele não planta essa cana, nosso relacionamento com ele, beneficia ele por ser associado, ele tem o benefício, porque a gente garante para ele que o valor que ele está recebendo da usina é claro, preciso e transparente, através da auditoria que a gente faz nos volumes que a usina comercializa. Atualmente, são 57 mil hectares de cana-de-açúcar nos municípios de Campo Florido, Pirajuba, Conceição das Alagoas, Planura, Frutal, Prata, Comendador Gomes e Veríssimo, que garantem 4 milhões e 200 mil toneladas de matéria-prima, fornecida à usina Coruripe para a produção de etanol e açúcar. Aqui nós estamos 100% fornecedores, a usina não produz cana, ela só industrializa. E nós aqui, esse grupo de fornecedores, que é ligado à cana-campo, nós estamos aí dando conta do recado para atender a usina. Por exigir alta tecnologia, a produção de cana se tornou uma atividade que requer mão de obra qualificada. É aí que entra o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. O Senar Minas oferece treinamento em toda a região. Nós tivemos uma demanda muito grande e foi um grande gagalho para achar operadores de colhedora de cana. E o Senar, então, conseguiu fazer com que as empresas do setor sucro energético pudessem ter essa mão de obra qualificada. Nós já fizemos mais de 300 treinamentos só de colhedora. Ou seja, nós temos mais de 3 mil pessoas, nesses últimos 10 anos, capacitadas para operar colhedoras de cana. O José Wellington foi um daqueles que correram para a fila da qualificação. Fez o Mecanização Agrícola. Isso te ajudou na hora de conquistar esse emprego aqui na propriedade? Ajudou bastante, né? Porque a qualificação pelo Senar, ela é bem abrangente no Estado e no país, né? Outro destaque dos serviços oferecidos pela Cana-Campo é a sustentabilidade. Este posto de recebimento de embalagens de defensivos agrícolas, em funcionamento há 4 anos, recebeu até outubro, mais de 120 toneladas de descartes vindos dos canaviais. A gente tem um agendamento, né? Aí o pessoal liga, o fornecedor liga, faz o agendamento, a gente recebe as embalagens, faz uma separação, que é um processo de triagem, né? Separado por tamanho e qualidade de plástico, vamos dizer, do material. E depois a gente despacha essas embalagens para a central de Uberaba para fazer o processo de prensagem e a destinação final dessas embalagens, que é reciclagem e uma parte incineração. A Cana-Campo possui parcerias importantes. De um lado está a Federação da Agricultura e Pecuária de Minas Gerais. A Federação, ela tem trazido para a gente bons resultados e mostrando que nós podemos contar com ela para os assuntos onde a agricultura não consegue resolver, que seria o apoio político. Do outro está o Sindicato dos Produtores Rurais de Campo Florido, responsável em levar a pequenos, médios e grandes empresários e trabalhadores rurais, cursos de capacitação oferecidos pelo Senar. Olha, nós temos feito muito. Nesse um ano e meio que nós fizemos essa parceria com o Senar, nós reciclamos 840 colaboradores aqui em Campo Florido. E isso tem sido muito bom para os empresários rurais, porque nós temos qualificado a mão de obra. Quanto aos preços, principal queixa dos produtores de cana de açúcar do Triângulo Mineiro, deve-se definir um novo cenário no curto prazo, com a regulamentação do RenovaBio. Isso coloca a CNA no centro das negociações. A gente tem aí dentro do próprio RenovaBio, a gente está tentando aumentar a participação do fornecedor, porque dentro da lei não está previsto uma remuneração para o produtor, somente para as usinas que emitem o certificado de descarbonização. E a nossa ideia é trabalhar para que o fornecedor também tenha uma parte desses recursos que são gerados para ele. Legenda Adriana Zanotto